Toda família tem ou uma pessoa com deficiência ou um idoso. Segundo o IBGE, a cada cinco brasileiros, um tem alguma deficiência, grave ou leve, mas tem. Sobretudo nas famílias pobres, é importante uma ação decisiva do Estado no sentido de apoiá-las. Eu gostaria de saber o que consta do seu programa para a pessoa com deficiência? É uma honra responder uma pergunta de um professor, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro, doutor Fernando Haddad. Meus amigos, minhas amigas de Arapiraca e da região, quero falar com as famílias que têm algum membro PCD e a você também, deficiente. Nesse momento, eu quero dizer que o Brasil tem 45 milhões de pessoas deficientes. Nós temos aqui, na cidade de Arapiraca, uma média de 20 mil pessoas que sofrem de qualquer deficiência. Você pode estar perguntando, o que é uma pessoa deficiente física, Valões? É toda aquela que tem qualquer restrição física, mental, sensorial, de natureza permanente ou transitória. Eu vou citar o meu caso. Eu sou cego. Então, o que é que ocorre? Eu tenho uma deficiência, aonde dificulta a minha mobilidade sozinho. Eu tenho algumas restrições de atividades que eu não posso executar. Existe uma lei aprovada em 2015 que defende os deficientes físicos no Brasil. E meu desejo, um dia como vereador de Arapiraca, ao lado do Ministério Público, ao lado dos órgãos municipais, estaduais, eu quero lutar pelos direitos na educação, na saúde, no trabalho, na cultura. Quero defender todas as políticas públicas de direitos dos deficientes. Para vocês entenderem, antes desta lei, as escolas cobravam uma taxa extra para poder matricular uma criança autista, uma criança que tivesse qualquer restrição para a educação. Isso foi abolido na lei. Está proibido de cobrar taxa extra, está proibido de não matricular uma criança com deficiência. E um dia como vereador, hoje como pré-candidato a vereador de Arapiraca, eu vou lutar para que na educação haja acessibilidade das escolas, que haja inclusão e que os direitos dos alunos com deficiência sejam tratados iguais os alunos de cada escola municipal, estadual ou particular. Um outro item que vou fiscalizar, vou visitar os lojistas, os comerciários, os industriais de Arapiraca para que eles cumpram as cotas com os deficientes. Nós temos muitas pessoas deficientes capazes em Arapiraca e que precisam estar naquela cota de 2% de uma empresa que tem até 200 funcionários. Mas é importante que mesmo que você tenha 5 funcionários, você possa colocar dentro da sua empresa uma pessoa com deficiência. Às vezes a pessoa tem um probleminha no braço, às vezes a pessoa tem um probleminha na perna, mas é capaz, é formado e quer trabalhar. Chega da gente pensar porque uma pessoa deficiente já recebe ali um benefício e ser colocada lá no depósito como uma pessoa que não tem capacidade. Não! Nós precisamos incluir na sociedade as pessoas para trabalharem, para lutarem pelos seus direitos e por igualdade participar da sociedade e da evolução do comércio e da indústria. Na área de saúde, eu vou lutar para que a Prefeitura possa adotar todos os órgãos da saúde à disposição da pessoa com deficiência. Não é fácil muitas vezes você ver uma mãe com a criança nos braços lá na fila sem ter o respeito em alguns órgãos de tratar. Então, a habilidade, a recuperação, a reabilitação dessas pessoas que deverão ser tratadas como seres humanos iguais a você que não é deficiente físico. Então, esse é um direito que eu vou lutar, inclusive, no direito de médico, de atendimento, ir na casa da pessoa com deficiência, se a pessoa não possa ir até o médico, mandar um veículo para levar. Então, a sociedade vai ter uma pessoa com deficiência dentro da Câmara de Vereadores, mesmo cego, mas com todas as condições e habilidade. Eu estou preparado tanto igual qualquer outro dos demais edis que venham amanhã ser eleitos. Mas o deficiente não é só saúde, educação e trabalho. É esporte, é lazer, é cultura. E vou lutar para que os espaços sejam ampliados, tenha mais acessibilidade, tenha mais inclusão das pessoas com deficiências a práticas esportivas. Vamos ter aí campeonatos voltados para as pessoas com deficiência. E também, claro, a gente vai respeitar os direitos das pessoas que têm saúde. Mas, nesse momento aqui, a minha conversa é para tratar com as pessoas com deficiências que terão acesso, todas as condições ao esporte, ao lazer e à cultura Iarapiraca, porque vocês vão ter um vereador atento a esse segmento. Você sabe que o deficiente físico pode comprar um carro com isenção de IPI, ICMS, não pagar IPVA, tem outros impostos na área do município que eu vou solicitar que haja isenção também para as pessoas deficientes. Vou também cobrar para que lá no meio dos nossos irmãozinhos taxistas possa ter cota de 10% para os deficientes com carros adaptáveis. Tudo isso é de alguém com deficiência que vai lutar pelos direitos desses que não estão tendo em Iarapiraca. Vou falar para as famílias que tenham um deficiente que não está recebendo benefício. Todo e qualquer deficiente tem direito a receber benefício. Pode ser o BPC, pode ser um auxílio permanente, pode ser uma aposentadoria por invalidez, fique certo disso, que nós vamos colocar o gabinete à disposição. Como pré-candidato a vereador, a minha proposta é colocar o gabinete à disposição para que as pessoas que não têm ainda renda e que têm deficiente em casa possam ser apoiados lá na Câmara e buscar os seus direitos. Eu vou com você, junto ao INSS, junto ao Ministério Público, para dar o direito para aquelas pessoas que têm pessoas especiais em casa venham receber um benefício. O Estatuto do Deficiente é longo. Precisaríamos de horas aqui. Mas fique certo. Quando tudo isso que eu falei, na educação, na saúde, no trabalho, no lazer, no esporte, na cultura, forem negados a qualquer um dos nossos irmãos arapiraquenses, vocês fiquem certos que eu vou pedir o processo de qualquer um deles, porque se tornará crime qualquer um desses itens que eu acabei de falar e que não venha a ser cumprido pela Prefeitura, pelo Estado e pela União. Então, vamos lutar juntos. Vamos entender que a inclusão, a acessibilidade são itens aprovados, que estão na lei e que a gente precisa cumprir. E quem não cumprir vai pagar nas barras da lei e da justiça, porque este pré-candidato a vereador vai levar adiante. Então, quero agradecer a todos que tiveram a paciência. Fique certo disso, que estarei atento mentalmente, espiritualmente, pedindo poderosamente o poder de Cristo para que eu possa cumprir tudo aquilo que eu tenho falado e honrado, claro, para todos vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. A imagem que eu vislumbro é das brasileiras e brasileiros com a carteira de trabalho na mão assinada e com o livro na mão. Muito obrigado.